Obrigado, Gabriel. Bom dia aos companheiros. Bom dia, Lucas. Teu gol na semana passada deu uma esperança maior, né? E a gente pode perceber que na hora que acabou o jogo, você foi um dos jogadores que mais vibrou com os companheiros por conta do resultado daquele gol que foi marcado no final do jogo. Qual foi o sentimento teu com os companheiros depois, pós-jogo, e nessa semana agora, para esse jogo tão decisivo amanhã aqui em Ponta Grossa? Bom dia, Lucas. Bom dia, Dudu. O sentimento é de acreditar, né? Graças a Deus eu consegui fazer o gol ali. Não era o resultado que nossa equipe esperava. A gente foi para lá para buscar a vitória. Mas o jogo em si, a dificuldade do jogo, veio a derrota e o gol ali saiu no final para a gente saber que a gente tem condições de reverter essa situação. Então, essa semana a gente está focada nos trabalhos, a equipe está fechada e vamos fazer um grande jogo aqui amanhã para sair com a classificação. Obrigado, Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Lucas. Boa sorte amanhã. O operário precisa realmente reverter uma situação. Mas a minha pergunta é a seguinte, Lucas. Você, quando tem entrado na segunda linha, você mostra uma agressividade maior, está mostrando uma agressividade maior em relação aos jogadores que atuam por ali. E amanhã o operário vai precisar disso, né? Esse é um time muito ofensivo. Eu pergunto para você. Você, uma vez escalado, vai jogar na segunda linha ou como lateral? Bom dia. A situação ainda não foi definida. Posso te falar. Treinei nas duas situações durante a semana, mas ainda não tem nada definido. Eu acho que no treino de hoje, o professor Catala deve definir a equipe, que tem uma ou duas dúvidas ali, por questões de cartões. Mas o que eu posso te falar é isso. Eu costumo entrar ali na segunda linha e já joguei ali, na verdade. Então, para mim, tanto faz jogar na lateral, jogar com ponta. O que a gente tem que procurar é fazer um grande jogo amanhã. Independente da situação que a gente tiver, procurar ser agressivo o tempo todo, desde o primeiro minuto e sair com a classificação. É o único resultado que importa para a gente. Obrigado. Bom dia, Lucas. Julio César, da Rádio CBN. Primeiramente, os cumprimentos pelo jogo que você fez no domingo. E eu tenho a função também de comentarista na minha emissora. Eu não compreendi você começar no banco de reservas com todo o respeito ao professor Catala. Mas, com relação à partida de agora, neste final de semana, amanhã é tão importante para o operário ferroviário. Vocês que jogam pelo lado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Não faz falta para vocês mais um volante que seja. Um jogador que tenha também uma característica mais defensiva, como meio, campo do operário ferroviário. para facilitar, um tanto quanto, essa subida que você tem, o próprio Romário, pelo lado esquerdo. Eu considero vocês dois os mais laterais que vão à frente pelo operário ferroviário. Não seria mais interessante, no teu ponto de vista, pelo conhecimento do futebol que você tem, que houvesse mais um volante para fazer a chamada cobertura pelos lados, devido para facilitar a vida de vocês dentro do campo? Bom dia, Júlio César. Cara, eu acho que nossa equipe está muito bem no esquema tático, porque a gente sai jogando. A questão de ter um volante ali ou não, eu acho que a nossa equipe é uma equipe que joga, que propõe o jogo. Então, na minha opinião, outro volante ali iria atrapagar o nosso jogo. Porque o Virela faz muito bem aquele setor ali, o Marcelo pelo lado, o Reina pelo outro, quem for que jogar por ali. Eu acho que, com o nosso estilo de jogo, se a gente jogasse com dois volantes, não cairia bem. A gente propõe o jogo, a gente gosta de dar a bola. E a questão é a questão do resultado, Júlio César. É a questão do resultado. A gente vai procurar fazer o nosso melhor aqui no sábado, e se Deus quiser, vamos ser a classificação. Os pontos ali, eu acho que está todo mundo bem, a nossa equipe está bem, está fechada. Então, a gente vai procurar fazer um grande jogo aqui amanhã, para que a gente possa ser com resultado positivo. É só o que importa para a gente. Bom dia, Lucas. Eu sou o Mel Fires, da UF Rádio Centro de Esportiva. Eu queria saber de você, como que a equipe tem trabalhado para transformar essa desvantagem, que não é tão grande assim, é apenas um gol. E essa pressão que o clube vem sofrendo nesses últimos dias, em um bom desempenho no jogo. Bom dia, Mel. A pressão é normal. Eu acho que o jogador de futebol convive igual o tempo todo, o clube. Então, eu acho que é normal. E a gente está trabalhando muito, pode ter certeza disso. A gente está trabalhando muito, fazendo tudo o que for possível, vendo vídeo, treinamento, todo mundo focado, todo mundo querendo o mesmo. Que é a vitória no sábado. Não importa como ela venha, ela tem que acontecer. Então, pode ter certeza que no sábado aqui a gente vai dar a vida por essa classificação, porque o nosso objetivo maior agora é esse. Passar para a semifinal e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas pode ter certeza que a semana foi muito produtiva. em questões de treinamento, de informações sobre o adversário. Então, a gente tem que colocar isso tudo aqui no sábado da noite para que a gente possa ir com o resultado do jogo. Bom dia, Lucas. Me chamo o Rai Lange, sou apresentador do show de bola. Vamos lá. Bom dia, Lucas, mais uma vez. Bom dia, colegas. Os últimos dois jogos, o Operário Ferroviário entrou em campo com uma pressão da torcida, né? Não que a torcida só tenha pressionado naquele momento, mas no momento em que a torcida tentou empurrar os jogadores e reclamou de algumas coisas aí no clube. Para esse jogo agora, eu fico me perguntando se essa... No último jogo contra o Azul, vocês entraram em campo, o Reina já fez um gol logo no primeiro minuto, né? Como para o São José, parece que essa pressão não fez tão bem assim, né? Inclusive, o treinador falou, putz, não é fácil você entrar em campo e jogar pressionado dessa forma. Lucas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa pressão e sobre a relação com o torcedor nesse momento. A expectativa é de casa cheia amanhã aqui no estádio de Germano Kringer, né? Bom dia, a gente espera que a casa esteja cheia, como você falou, e que a pressão, como eu falei antes, é normal. A gente espera, logo nos primeiros minutos, chamar o torcedor para a gente, com início de jogo muito forte. Que a gente possa entrar consciente que não vai ser fácil, que todos nós sabemos que não vai ser fácil. A equipe do adversário é uma equipe organizada, defensivamente, toma pouco gol, mas que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Então, a questão da pressão da torcida, eles estão no direito de cobrar. Então, a gente tem que ter concentração no jogo, saber que no início ali vai ser, até o gol sair, vai ser complicado. Então, a gente tem que procurar estar concentrado, focado no jogo, para que a gente possa fazer um gol e no decorrer do jogo, a partir da... Se desenrola a nosso favor. Bom dia, Lucas. Sebastião Neto, da Rádio Clube. Lucas, o Catala já disse mais uma vez, inclusive na Série B, quando ele chegou, de que uma das grandes dificuldades do operário é enfrentar equipes que não propõem o jogo, né? Que vêm aqui só para se defender, que jogam com os 11 atrás. E essa deve ser a tônica do São José Ense amanhã contra vocês. Queria que você falasse como é que isso foi trabalhado durante a semana, quais vão ser as alternativas do operário para tentar, de certa forma, furar esse bloqueio. E se pudesse falar rapidinho também da questão dos pênaltis, como é que foi trabalhado isso, porque é uma possibilidade real, né? Vocês já treinaram, ainda vão treinar, estão estudando essa questão. Como é que vocês estão trabalhando essa questão durante a semana também? Bom dia, Sebastião. A questão dos pênaltis, a gente vem se treinando durante a semana, porque é uma possibilidade real de acontecer, como foi ano passado contra o Azulis. Então, a gente vem treinando. A questão do que você falou, que a gente está trabalhando para que as equipes vêm aqui e vêm muito sempre fechadas. A gente está trabalhando, assim como foi no primeiro jogo aqui contra eles. Provavelmente eles vêm com a linha mais baixa. Eu acho que a questão é que a gente tem que ter paciência, trabalhar a bola e rodar o time deles, fazer cansar, rolar a bola do lado para o outro e quando tiver a oportunidade, matar. No primeiro jogo aqui, tivemos várias chances de fazer o gol no início do jogo e a nossa equipe, infelizmente, não conseguiu fazer. Eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, concentração, porque vai ser difícil. A gente sabe que vai ser difícil, mas que a gente tem todas as condições de passar aqui amanhã. Lucas, como é que está o emocional da equipe? Eu tenho comentado que o primeiro ponto para o operário superar isso depende do emocional. De todos que estejam tranquilos, a gente sabe que a pressão foi muito grande logo depois da eliminação da Copa do Brasil, o torcedor ficou chateado, até esse não é o termo, mas mais que isso. Mas emocionalmente, como é que a equipe está preparada no sentido de que enfrentar um time, como você falou, difícil, de ter que fazer dois gols para se classificar, ou pelo menos um para mandar para os pênaltis e não tomar. Como é que está o emocional do elenco todo? Cara, a gente tem um treinador que trabalha muito essa questão, que é o Catalar. É um cara fora de série. Ele trabalha, ele sabe que não tem jogo fácil. E eu acho que o emocional nosso está bem trabalhado. Nossa equipe é uma equipe experiente. A gente sabe da dificuldade, não é a primeira vez que a gente passa por esse tipo de situação. A eliminação da Copa do Brasil foi muito ruim para todos nós. A gente até hoje não consegue entender. Mas é coisa do futebol. E se falou da torcida que está chateada, eu já queria aproveitar que a torcida venha amanhã e nos apoie até o final. Não deixaria de acreditar, porque quem estiver ali dentro do campo, amanhã a gente vai dar vida por esse resultado. E se Deus quiser, vamos conseguir. Obrigado. Última questão rapidamente, Lucas. Bom, sempre respeitando a opinião de vocês, o ponto de vista e o conhecimento que vocês têm sobre futebol, eu penso que esse sistema de jogo do operário oferece muito espaço para o adversário. Aconteceu domingo por duas vezes. E pode custar muito para o operário ter rodeado no campeonato paranaense. Aconteceu na Copa do Brasil da mesma forma. Mas o professor Catalar, ele tem dito nas entrevistas coletivas, e não foi a primeira, a questão da competitividade. E o torcedor do operário ter rodeado, ele leva muito em conta a questão da competitividade. E são vocês que trazem o torcedor para dentro do estádio. Não adianta nós, imprensa, fazermos chamamento para o torcedor, diretor ir para a rádio, para a TV, para o site, chamar, sendo que a equipe não está competitiva o suficiente. E isso é a palavra do treinador do operário ter rodeado, como é o comentarista da rádio ABC ou B. Como é que está essa questão da competitividade que o Catalar reitera nas entrevistas coletivas? Por favor. A questão da competitividade é sempre quando a gente pega esse campo tipo do São Joséense. Tem razão. Eu acho que a gente se cobra muito, entre nós, a questão da competitividade. A gente tem que competir mais. Tem jogo que não é só na qualidade, não é só no esquema tático. Então, o jogo de domingo foi um exemplo claro para nós. Se a gente não competir aqui amanhã, não vamos conseguir passar. Então, a gente está trabalhando bem isso. O Catalar sempre passa para a gente que a gente tem que competir, independente da qualidade das equipes. A gente está procurando fazer isso. Foi treinado isso durante a semana. A equipe vai entrar, eu creio que vai entrar diferente aqui no jogo de amanhã para fazer um grande jogo, uma grande partida. E vamos procurar fazer o nosso melhor sempre. Vamos competir, que é o que falta para a gente em alguns jogos, não são todos. E que a torcida venha, nos apoie, que a gente precisa muito deles no jogo aqui de amanhã. Lucas, eu queria saber de você. A conversa entre os atletas, esse próximo confronto contra o São Joséense, vocês consideram o mais importante da temporada de agora? Com certeza. Infelizmente, saímos da Copa do Brasil e é uma final para a gente amanhã. A gente está tratando como uma final. Não pode ser diferente disso. O que é o nosso passado pelo nosso treinador, sempre ele faz a parte dele, que é o trabalho de campo, com mais um jogo, quem tem que corresponder dentro de campo é os jogadores. Então, eu acho que até essa pressão, até entrar tem outro ponto aqui, essa pressão em cima deles é necessária, porque a nossa equipe sabe da responsabilidade, é uma equipe experiente, sabe a responsabilidade que é vestir essa camisa que a gente carrega durante os jogos. Então, a gente tem que competir mais, tem que brigar mais, tem que dar vida aqui amanhã para que a gente não pode ficar de fora nesse tempo final. Então, vamos procurar trabalhar, sabendo que não é fácil, sabe que não vai ser fácil, é uma boa equipe, é uma equipe organizada, mas que a gente tem tudo para fazer um grande jogo aqui amanhã, e isso é com resultado positivo. Lucas, nessa temporada você já jogou de lateral, já jogou de ponta, direita, e no gol, inclusive, do São José, você estava dentro da área para fazer o gol. Queria que você falasse um pouquinho da tua avaliação da temporada, jogando em posições diferentes, e é claro, você é um lateral direito de ofício, mas hoje você já se sente completamente à vontade para jogar de ponta, ser de fato uma opção e não uma improvisação do técnico Ricardo Catavala nessa função? Eu procuro trabalhar o máximo, independente se eu sou titular da equipe ou não, se eu estou jogando de lateral ou de ponta, já joguei de ponta outras vezes, em alguns outros clubes já joguei de ponta, faço aquela função, eu acho que estou conseguindo fazer bem, sou lateral, eu tenho preferência de jogar ali, ou de ponta ou de lateral, me sinto bem, como você perguntou, eu me sinto bem jogando ali sim, e aí agora é o treinador que decide, né? Então, o mais importante para nós amanhã é sair com a vitória. Bom dia, Virela, boa sorte amanhã. Você é o jogador que começa o jogo ali, no volante, e eu tenho comentado que o Operar tem sido um time engessado, previsível, facilitando a marcação do aniversário. De alguma forma, esta semana foi treinado variações, alguma coisa para surpreender o aniversário, né? Não, porque o Marcão falou que se marcar o Marcelo, o time do Operário, não joga. Essa foi uma declaração do treinador deles. Então, a minha pergunta é essa, foi treinado algum tipo de variação de jogada, dar uma jogada surpresa, para surpreender e mudar a forma de jogar em determinados momentos amanhã. Bom dia. Respeito a sua opinião e a opinião do Marcão, mas, sinceramente, não concordo. Acho que a gente tem demonstrado durante todo o campeonato, desde a chegada do Catalá, algumas formações de jogo, algumas variações, como você disse. Talvez elas não fiquem tão claras para quem assiste, mas para quem está dentro de campo, elas aparecem. A gente tem treinado bastante durante esta semana, porque a gente sabe que precisa reverter o resultado, precisa melhorar do último jogo. Espero que amanhã a gente consiga demonstrar isso, que você e todos que estejam aqui consigam ver isso também, e que a gente consiga sair daqui com a classificação. Obrigado. Bom dia, Vilela. Boa sorte, desde já, amanhã. Amanhã o Peral só vai ter um zagueiro de ofício para o jogo, que é o Tales, né? E durante toda a semana a gente vem convicturando as possibilidades para atuar ao lado do Tales. E o teu nome é uma dessas opções. Você já atuou como zagueiro alguma vez na tua carreira? E se precisar, amanhã você está pronto para aderir uma função de zagueiro ao lado do Tales ali, Vilela? Bom dia. Bom dia, eu nunca atuei como zagueiro. Eu atuei já como lateral direito, mas como zagueiro não. Mais do que for preciso, se o Catalá precisar de mim amanhã na zaga, em prol do operário, eu farei de tudo para que a gente consiga essa classificação. Nunca pensando no Vilela e sim no operário sempre. Obrigado. Bom dia, Leandro. Sou o César da Nade, CBN. Eu farei para você a primeira pergunta, a mesma que eu fiz para o Lucas Mendes. A questão do desenho, o tráfico, o entendimento, o conceito de jogo de Ricardo Catalá. Você, como um jogador que tem a incumbência também da marcação, mas que constrói jogadas, principalmente junto com o Marcelo, o operário ferroviário. Você não concorda, ou pode ficar à vontade para discordar, de que um jogador a mais, como aconteceu na partida contra o Coritiba, que para mim foi disparado o melhor jogo do operário na temporada, com a presença, por exemplo, do André Lima. Não seria mais interessante para vocês, até para a cobertura das laterais, das alas do operário, que por vezes acabam se transformando em avenidas, e principalmente também o espaço entre exatamente a linha defensiva e a linha de meio de campo, que está evidenciado. Isso aconteceu no jogo de domingo e custou muito caro para o operário. Qual é a sua visão dessa questão tática do operário ferroviário, com relação a pelo menos mais um jogador, um primeiro volante, efetivamente, na equipe de Ricardo Catalão? Deixa eu ver se eu entendi isso. Você diz eu e mais um primeiro volante? Isso, porque você é um segundo volante, inquestionavelmente. Você não é um primeiro volante, pelo menos na minha visão de futebol. Você fez um grande trabalho no Paraná Clube como segundo volante. E no operário, na minha opinião, você é prejudicado na posição de primeiro volante. Bom, você me acompanha no Paraná lá? Então, mas eu atuava como primeiro volante. Até poderia entrar em campo como primeiro volante, mas o tempo todo você atravessava para jogar e você continua atravessando para jogar e o buraco, literalmente, fica enorme. E aconteceu gol dessa forma no domingo contra o operário. O jogador pegou a bola sozinho e quem finalizou pegou a bola sozinho também, só fez um corte no arnaldo e gol contra o operário. E olha o tamanho do custo disso que pode acontecer amanhã, por exemplo. Tá bom. Vou respeitar a sua opinião também, mas eu concordo. Pela maneira que você está me colocando aqui, parece que eu deixo um buraco no vídeo. Não, não é você. Quem monta a equipe é o treinador, não você. Tá bom, mas vamos lá. Como você disse, o treinador que monta a equipe fica muito vago para mim aqui opinar sobre treinador ou não, até porque foge da minha alçada e da minha responsabilidade. Respeito. O que eu tenho que fazer é, quando eu me coloco em campo, demonstrar o meu melhor e fazer aquilo que me pede para ser feito. Eu já atuei como segundo volante. Eu fui para Portugal, na Europa, e joguei como primeiro volante também, como segundo. Eu me sinto à vontade nas duas posições ali. Assim como outra pergunta foi, se precisar de zagueiro, de lateral, eu vou e vou tentar fazer o meu melhor. Entendo que as críticas, elas são feitas em prol do resultado que não foi positivo. Mas eu espero que amanhã, como eu disse para o seu colega, que a gente consiga a vitória dentro de casa, que a gente consiga demonstrar uma outra visão para vocês e que a gente consiga seguir no campeonato. Vianella, inclusive, a gente estava, como o Dudu disse, conjecturando durante a semana, e numa situação um tanto quanto parecida, do jogo contra o Azulis nas quartas de final do ano passado, na época o Matheus Costa utilizou o Fabiano como um zagueiro pela esquerda, como um quarto zagueiro, vamos dizer assim. Isso facilitou naquela oportunidade que o Perano tivesse uma saída um pouco mais qualificada, é porque a situação era muito parecida, né, primeiro jogo derrota de 1x0, o Perano tinha que jogar, e o Azulis com os 11 atrás. Olhando pelo ponto de vista positivo, já que o Perano não tem mesmo um segundo zagueiro de ofício para fazer dupla com o Tales, como isso pode ajudar? Tem um jogador ali, um lateral ou um volante que tem uma saída um pouco melhor, seja você ou outro jogador, na tua opinião, como isso pode facilitar para que o Perano fure esse bloqueio, consiga um, dois, três gols contra a equipe do São Joséense, e como que isso foi trabalhado nos treinamentos da semana. Primeiro, bom dia. A gente sabe que a equipe do São Joséense é uma equipe que toma poucos gols, e dentro da sua característica ela fez um bom campeonato, dentro da sua proposta de jogo. É um time bem organizado, com boas peças, um time bem treinado também. Sobre essa questão de quem vai atuar ali, podendo ser um volante, podendo ser um lateral, ou até mesmo outra que o Catalá queira usar, a gente precisa enfatizar que a nossa construção seja agressiva nesse jogo, até porque a gente precisa do resultado. Então, espero que amanhã, como eu disse para os colegas, a gente consiga demonstrar isso em campo, consiga passar para vocês essa melhora de performance e de resultado também, que a gente consiga sair daqui classificado. Bom dia, Vilela, meu filho da Web Rádio Sintonia Esportiva. Eu queria saber como a equipe está lidando com os desfalques, seja por lesão, seja por sustanção, como é o caso do William Machado. Bom dia. Assim, eu particularmente, eu prefiro não pensar nos problemas, e sim na solução. Foi assim que meu pai me educou, ele sempre fala bem assim para mim, os problemas a gente já tem, agora vamos atrás da solução. E assim eu encaro o jogo de amanhã. O problema a gente já sabe, dos desfalques, do placar diverso que a gente se encontra, e o que a gente precisa fazer amanhã para sair daqui classificado. E é isso que a gente vai trabalhar, assim que eu vou dormir essa noite pensando, concentrado no jogo, para amanhã, como eu disse para os seus colegas aqui também, que a gente consiga fazer um bom jogo, consiga demonstrar uma nova visão para vocês, que a gente saia daqui classificado. Bom dia, Vilela. Queria que você falasse um pouquinho da cobrança por parte da torcida. Você sabe que a torcida quer muito essa classificação, quer muito título do Paranaense, claro, tem todo direito. Também parte da torcida pede a saída do treinador, não concordo com o trabalho que ele vem desempenhando até aqui. Queria que você falasse sobre essa pressão específica aí, de parte da torcida para esse jogo, como isso influencia o desempenho de vocês amanhã. Bom dia, assim como eu respondi a sua colega, eu vou te responder. Eu tenho que focar naquilo que eu controlo, ou que nós jogadores controlamos. Como vai estar o estádio amanhã, se vai estar diverso ou não, isso eu não posso controlar. O que a gente pode fazer é trazer o torcedor para o nosso lado, tendo um bom início de jogo, sendo agressivo, jogando para frente. Tenho total certeza que vai trazer o torcedor para o nosso lado, ele vai nos empurrar, como tem feito, vai nos ajudar. E amanhã, se a gente sair classificado, todo mundo vai comemorar igual. Todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai ficar feliz, porque é o operário, a instituição, o operário que vai estar ali dentro. Não o Vilela, o Catalá, vai ser a camisa do operário e a instituição. Quem vai passar de fase vai ser o operário. Vilela, agora falando um pouquinho da tua situação contratual. Eu contrato esse em maio, a diretoria já se manifestou nos órgãos de comunicação de que é você mantido no clube. Como é que está essa situação? Já existe conversa adiantada? Como é que está essa situação? Já está encaminhada? Porque o Maio está aí, né? E o Campeonato Brasileiro também. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a tua situação contratual, por favor. É, eu tenho contrato o vencimento em maio. Ainda não tenho conversa com o operário. Por parte deles, assim, acredito que para a gente focar mais nessa fase final do Campeonato Paranaense. Eu prefiro, assim, também para não desviar o foco, porque a gente sabe da responsabilidade. A gente sabe, às vezes, com uma outra questão na cabeça, você perde o foco do que é o principal para mim, que é amanhã o jogo e amanhã a classificação. Eu já adiantei também que eu tive outras ligações, mas eu também procurei focar aqui no operário e na fase final, até para eu tomar uma decisão sólida, uma decisão concreta, uma decisão de cabeça fria, cabeça pensada. Mas eu posso te adiantar que eu sou muito feliz aqui no operário. Eu sou de Curitiba, então eu estou perto da minha família também. Eu tenho duas crianças pequenas que os avós adoram e sempre estão aqui. Amanhã, se Deus quiser, eles vão estar no jogo aqui nos dando força, passando uma energia positiva para mim. Porque a gente sabe, quando a gente olha para o arquivancário e vê seus dois filhos ali, a sua mãe, a sua esposa, o seu pai torcendo por você, isso te dá um ânimo. Assim, não só na minha profissão, mas na profissão de todos aqui. Quando você sente que a família está perto de você, isso te dá um gás extra. Então, assim, independente, eles já comunicaram pelos órgãos, mas para mim, diretamente, ainda não. Se você está me dizendo isso, eu fico muito feliz para que eu possa continuar aqui no operário, porque, como eu disse, estou muito feliz aqui. Espero que as conversas sejam tratadas da melhor maneira possível e que o desfecho seja para um caminho feliz. Obrigado. Uma última ponderação, Leandro, é o seguinte. Eu não sei se vocês, pós-jogo, acompanham depois, através da assessoria de comunicação do operário, as palavras de Ricardo Catalano em entrevista coletiva, repito, pós-jogo. Ele tem usado muito uma frase que diz que falta competitividade para o operário e pelo horário. Isso não é a imprensa que traz para o ar, onde quer que seja, na rádio, na TV, no site, ou até mesmo no jornal. É o treinador do operário que menciona isso. O que acontece com essa questão da competitividade do operário e ferroviário, levando-se em conta que é uma opinião dele, é uma fala dele nas entrevistas coletivas? Por favor. Eu acho que a gente tem deixado um pouco a desejar em relação a isso. Porque se a gente analisar friamente, antes do resultado contra a partida do São Joséense, ali é um campo onde se pede mais, essa palavra que você usou, um jogo mais truncado do que propriamente um jogo mais aberto, mais técnico. Até por causa do gramado. Até faço um alento aqui que, na minha opinião, aquilo ali não poderia ser aceito no futebol profissional, exatamente. Foi uma conversa que eu tive com o meu pai depois do jogo, porque você ali corre muito risco de lesão, de um jogador jogar um jogo ali em 90 minutos, não achar o joelho e ficar seis meses fora. Mas, como eu disse, foge da nossa alçada, quem aceita ou quem deixa não cabe a nós, infelizmente, falar. Até porque a nossa opinião aqui, ela concorda que não devia ser liberada. Mas, assim, nesse jogo, faltou um pouco mais de entrega, até porque seria um jogo mais truncado, como eu disse aqui. E talvez, se a gente fizesse um jogo mais truncado, igualasse na vontade que eles estavam, talvez a gente não saísse de lá com o placar diverso. Obrigado. Vilela, é claro que ninguém quer isso, né? A gente quer cooperar o passe de fase lá para a final e, eventualmente, seja campeão paranense. Mas, em caso de eliminação do operário no Campeonato Paranense, queria que você falasse do quanto, na tua visão, isso pode ser prejudicial para a sequência da temporada. Começar na Série B, de certa forma, pressionado por não ter chego nas fases decisivas do Campeonato Paranense, não ter passado na primeira fase da Copa do Brasil. Queria falar se isso preocupa vocês de alguma forma. E a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas Mendes, como é que vocês estão trabalhando a questão do pênalti também, que é uma possibilidade viável se o operário ganhar por um monte de diferença. É claro que, com a eliminação da Copa do Brasil, a pressão aumentou, porque ela te traz um retorno financeiro e um retorno nacional muito maior, até pela representatividade da competição. Com o Campeonato Paranense, essa pressão só vai aumentar. A gente tem que saber lidar com essa questão também. Mas, assim, o ano passado a equipe do Curitiba não se classificou no Campeonato Paranense e subiu. Isso não quer dizer que vai ser a ré, se a gente for eliminado a gente vai subir, não. Como eu disse, primeiro a gente tem que focar no Campeonato Paranense, naquilo que a gente controla, que é o jogo de amanhã, que a gente possa sair daqui classificado e com todo mundo comemorando. E, se Deus quiser, a gente também consiga, no final do ano, o tão sonhado acesso e cumprido com os objetivos do clube. Guinella, o Lucas Mendes até comentou que essa pressão que o clube vem sofrendo é desnecessária. Na tua visão, também é desnecessária? E eu queria também saber se essa pressão que vocês estão sofrendo vai alterar, de alguma forma, o desempenho em campo? É, assim, eu vejo que o futebol e nós atletas, como nós estamos, somos público, é inevitável que essa pressão não aconteça. Até por causa da profissão que move paixões, move sentimento. O torcedor passou dois anos sem poder ir ao estádio e ver seu clube. Talvez tudo isso de dois anos esteja guardado e as pessoas estão vindo no estádio agora e descartando essa carga que estava acumulada. Mas, assim, como te falei, eu não controlo que essa pressão ou o que a torcida vai fazer. Eu controlo o que está dentro de campo, o que está ao meu alcance. Como eu falei anteriormente, se a gente fizer um jogo agressivo, um jogo para frente, tenho certeza que a torcida vai nos empurrar, porque, como eu disse, é a camisa do operário, a instituição do operário que vai estar representando ali dentro e, se a gente passar de fase, vai ser o operário que vai passar. Então, a torcida vai sempre torcer a favor do operário. Se a gente passar de fase, ela vai estar feliz.